7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 O que é isso? O chavo del 8 se me enganche se me enganche eu não ou não eu não me engancheu levá-se de amanhã se me engancheu Olvidar, 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 olvidar Fernanda Bonilla Por estar escamando, por estar escamando Ese chamado Filhat A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL